Sr. Presidente, queria voltar a cumprimentar o Dr. Pereira Santos e começar por abordar exatamente esse tema que utilizou para introduzir o nosso debate, chamemos-lhe assim. De facto, o NEI é uma estrutura que foi ou não foi, como é que ela foi criada, que foi ou não foi criada apenas para concorrer a este objeto, isto é, à reprivatização do BPN, tem uma estabilidade para além deste momento, queria que elaborasse sobre este tema, se fizesse o vosso doutor. Doutor, portanto, permite-me concluir, julgo-lhe legitimamente, que um grupo de personalidades e empresários, de uma forma geral, decidiram criar uma estrutura, uma estrutura designada por NEI, numa fase de estruturação, com o objetivo inicial de concorrer a reprivatização do BPN, sendo certo que era objeto deste grupo de pessoas, chamemos-lhe assim, criar depois uma personalidade jurídica própria. Suponho que conclui bem, mas o doutor dirá. Doutor Jaime Grande. Doutor Donor Novo. Antes de avançarmos para uma outra questão, e para terminar este grupo, digamos assim, de problema, de questões iniciais, que gostava de ouvir a sua opinião, o doutor Pereira dos Santos, é capaz de nos indicar extensivamente quem eram as 15 entidades e personalidades que estavam agregadas no NEI? Não vale a pena estar a fazer um esforço de memória. Certamente se lembrará com maior facilidade quais são os quatro membros da Comissão no setor. Com certeza. Com certeza. Por favor, doutor Jaime Grande Novo. Bem, sr. doutor, uma pergunta, uma curiosidade. Os senhores organizaram-se como frente para concorrer à privatização do BPN, no entanto, meses antes, digamos, oito meses antes, pouco mais, tinha havido um processo de concurso público do BPN amplamente divulgado e, enfim, publicitado. Não houve condições para, nessa altura, os senhores se organizarem para esse objetivo em concreto? Houve alguma razão especial para terem escolhido o julho de 2011 e não terem utilizado o momento anterior, em outubro de 2010? Bem, sr. doutor, não se proporcionou encontrar uma plataforma estrutural para concorrer ao primeiro concurso público? Está, doutor, em novo. Bem, sr. doutor, passemos a outro momento, digamos, o momento que antecede o lançamento do concurso de 2011, isto é, o concurso por venda direta, digamos assim, aos quais os senhores apresentaram uma candidatura. A primeira coisa que eu gostava de saber era o seguinte, sr. doutor. Os senhores foram ou não foram contactados formalmente por alguém ligado ao processo, designadamente pela Caixa BI, mas, eventualmente, por outros responsáveis do BPN ou até ligados ao Governo, comunicando-lhes formalmente a existência deste processo de concurso e, naturalmente, no fundo, avisando-os de que ia haver esse concurso para que, eventualmente, os senhores se candidatassem. De novo. Queria precisar de duas datas. Quando é que o Sr. tomou a iniciativa de fazer estes contactos com diversas entidades e instituições, estes contactos, digamos, informais, e se, da parte da Caixa BI, houve ou não houve, posteriormente, aí, esses contactos ou não, um contacto formal escrito convidando o NEI a apresentar uma candidatura. André Sardanças. Está a dar novo. Muito obrigado, Presidente. Eu queria que o Sr. Toro fizesse um esforço, porque, senão, vai ser muito difícil, a gente precisa de factos. Primeiro, disse-nos que nunca foi contactado formalmente pela Caixa BI, nem por nenhuma outra instituição ligada ao processo de privatização do BPN, e, por contacto formal, entendo um ofício, um mail, a informar da existência de um concurso e a convidar à apresentação de uma proposta. Foi isso que disse. É isto que confirmo. Doutor Jampere dos Santos. Confirmo que teve que ser tudo feito por nós. Eles estavam na passiva, estavam de braços caídos. Tínhamos que lhes dar vida, tínhamos que ir lá, falar com elas. Nunca nos foi dado nenhuma formularidade. Nós é que fizemos o processo à nossa maneira. Ok. Está bem, é novo. Muito bem. É claro, para a sua informação, nós temos documentos emanados do Ministério das Finanças que nos dão nota que o NEI fazia parte, ou fez parte, do conjunto de 30 entidades contactadas formalmente pelo Ministério das Finanças a partir de 4 de maio. Portanto, daí a minha curiosidade. Não há o primeiro caso que diz que não foi contactado. Portanto, não é a primeira situação desse género. Soutor, eu agora, finalmente, gostava que o senhor detalhasse a proposta do NEI os seus detalhes relativamente ao preço, condições de pagamento, trabalhadores, preço final, recapitalização e elementos de credibilidade financeira associados à proposta. Estes itens, se quiser, deste ponto de vista. Eu, talvez, preferisse em alguns detalhes, alguns aspectos muito concretos, pedir a sua confirmação ou não, relativamente a algumas questões que vou enunciar. Quanto ao preço final, proposta final, os senhores propunham comprar o BPN por 121,6 milhões de euros com um pagamento no ato de escritura de 20 milhões de euros e um pagamento durante 4 anos. É isto, Soutor? Pagamento da parte restante, naturalmente. Está exato, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Está exato, está exato. Os senhores propunham não fazer qualquer despedimento, isto é, ficar com os 1.580 trabalhadores, o 1.590. Doutor Jair Pereira dos Santos. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, exatamente. No património ativo e passivo não havia nem perímetro, nem despedimentos. Os trabalhadores fazem parte, digamos... Muito bem. Sobre o perímetro, significava que a vossa proposta de aquisição incluía, para clarificar, a compra de todos os imóveis, incluindo agências, implicava, e isto agora é uma dúvida, implicava ou não a compra de todas as entidades que hoje estão nas chamadas par-participadas, e implicava ou não a aquisição dos ativos sediados na par-valor. Doutor Jair Pereira dos Santos. Sra. Doutor, os senhores consultaram o Data Room. No Data Room não estava clarificada, informada em detalhe, a situação das chamadas entidades-veículos, chamadas par-valor, par-ups, par-participadas. O que é que lá estava ou não estava? Deixava de estar. Aparece o nome do Dr. José Eduardo Betancur na vossa proposta. Está bem, não é novo. Desmentiu a ligação... Desmentiu o facto dos senhores terem avançado na apresentação do nome do Dr. José Eduardo Betancur como responsável financeiro do projeto. É isso? Sra. Doutor, uma última questão. As propostas, as quatro propostas candidatas, foram analisadas por uma comissão de análise construída no âmbito da Caixa BI, e para a negociação final foi escolhida apenas uma candidatura, a candidatura do Banco BIC. Eu queria saber, entre a apresentação da candidatura inicial no dia 20 de julho e o momento em que a negociação final ocorre só com o BIC, o que é que vos foi comunicado sobre o processo de candidaturas? Isto é, se vos foi comunicada a exclusão da vossa candidatura e quando? Doutor, já me queria saber o seguinte, para precisar. Entre o dia 20 e o dia 31 de julho, os senhores não receberam nenhuma comunicação formal de dizer assim, os senhores estão excluídos da candidatura. A vossa proposta não está a ser considerada. receberam ou não receberam formalmente, qualquer, neste período de tempo, alguma comunicação? Não houve resolução nenhuma, nem até 31 de julho, nem depois de 31 de julho, nem nenhuma comunicação escrita. Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Presidente, eu queria-lhe no início desta segunda volta, porque ela é feita de uma forma diferente do que ocorre na primeira volta, isto é, nós fazemos todas as perguntas ao mesmo tempo, e o Sr. só responde no fim, que tivesse amassada de pegar numa caneta e num papel para registrar todas as perguntas, porque, como eu vou fazer muitas, certamente os meus colegas vão fazer muitas, ao fim de quatro rondas, o Sr. certamente se terá esquecido. E começava exatamente pelo princípio, isto é, vou retornar e retomar a primeira pergunta que lhe fiz na primeira volta. Sem telefone. E que é a seguinte, Sr. Presidente, o Sr. Presidente, o Sr. Presidente, disse que era professor na Lusófona, foi contactado por um conjunto de amigos e de conhecidos e de empresários, representantes de diversas instituições e entidades, para constituir o NEI. E depois desvinculou-se em 31 de agosto de 2011 do NEI. Perdiu a demissão de coordenador do NEI. Eu queria perceber o que é que o Sr. Dr. hoje faz. Nós fomos informados pelos serviços de que o Sr. naturalmente foi professor na Lusófona, mas hoje em dia não estaria já a dar aulas na Lusófona. E, portanto, nós gostávamos de saber exatamente qual é a sua atividade profissional, neste momento, onde é que desenvolve a sua atividade profissional e ao serviço de quem é que desenvolve a atividade profissional. Esta era uma primeira pergunta. A segunda pergunta é um comentário. Nós, eu pelo menos, não subscrevo qualquer tipo de alusão que possa ser inferida pelo facto de, entre os membros do NEI, estarem, eventualmente, pessoas objeto de investigação judicial. Nós, nos últimos tempos, temos-nos habituado a sucessivamente ver processos de indiciação judicial, cujo desenlace final em tribunal é a elibação dos arguidos. Ainda há pouco tempo tivemos o caso do Freeport, em tempos mais, menos recentes, o famoso caso dos Sobreiros, por aí fora. E, portanto, não consideramos que haja uma diminuição de direitos de ninguém, o facto de, constituindo-se ou sendo arguidos de processos, como nós sabemos que alguns dos membros do NEI eram já à altura da apresentação da candidatura, não nos parece que, até demonstração em tribunal, que algumas dessas pessoas possam ser diminuídas nos seus direitos. E, portanto, esta era não uma pergunta, mas, digamos assim, uma afirmação. Agora, eu queria-lhe fazer uma segunda pergunta, era a seguinte, qual é a entidade coletiva de interesse público que faz parte dos 15 elementos constitutivos do núcleo do NEI? Segundo, o senhor, no dia 1 de agosto de 2011, anunciou que ia pedir uma reunião ao senhor Ministro das Finanças para tratar problemas relacionados com a decisão anunciada na véspera pelo Governo, relativamente à privatização. E eu queria-lhe perguntar se foi feito esse pedido de reunião, se essa reunião se concretizou ou não, se não se concretizou, porquê que não se concretizou, se se concretizou, o que é que resultou dessa reunião com o senhor Ministro das Finanças. Terceira questão. Soutor, é lícito ou não é lícito eu concluir que o senhor nunca teve formalmente adquirida formalmente adquirida a anuência do doutor José Eduardo Tencour e do doutor José Carvalho das Neves como, digamos assim, potencialmente intervenientes no projeto do NEI. Se alguma vez teve formalmente, formalmente, diga-lhes, significa através de um pré-contrato, de uma ligação escrita de qualquer natureza, qualquer destas duas pessoas. Quarta questão. Há pouco o senhor doutor anunciou que o tinham convidado para apresentar um recurso ao Supremo Tribunal Administrativo. Ó, senhor doutor, numa comissão de inquérito desta natureza, não se pode, salvo melhor opinião, melhor entendimento, que o jogo não existe, afirmar, enfim, fazer afirmações desta natureza sem nomear, sem indicar, sem indigitar. Portanto, quem é que o convidou? Quem é que o... Eu não ouvi. Disse? Então, se disse... Ó, senhor doutor, então peço desculpa, foi distração minha, esqueça esta pergunta, eu consulto as atas. pergunta seguinte, pergunta seguinte, sr. doutor, o sr. doutor conhece bem ou mal o doutor Fernando Teles? E, se conhece bem, conhece há quantos anos? Que tipo de contactos pessoais e profissionais teve o senhor, ao longo da sua vida, com o doutor Fernando Teles? Eu gostava de os conhecer de uma forma extensiva e completa. E vou-lhe fazer exatamente o mesmo tipo de pergunta relativamente ao senhor engenheiro Mira Amaral. Quando é que conheceu o engenheiro Mira Amaral? Que contactos é que teve com ele? Profissionais, de amizade, foram jogar golfe, não foram jogar golfe, etc, etc, isto porque o sr. doutor já por várias vezes se referiu a estas duas pessoas dizendo o Mira Amaral, o Fernando Teles, e, portanto, eu quero saber exatamente o que é que significa isto de relacionamento profissional, pessoal, de amizade, de famílias, de visita de casa, de convívio de férias, de algarves, para utilizar uma expressão que usou aqui. Também queria saber se sabe se o senhor pessoalmente ou se sabe se há alguém da comissão negociadora do NEI, que eram quatro pessoas, ou alguém entre os 15 membros do NEI se teve conhecimento, se soube, mesmo que posteriormente, se neste período de negociação ou de prévia apresentação da candidatura das propostas se tiveram algum contacto com elementos ligados ao Monte Pio e, ou, ligações, contactos, conversas com membros ligados ao BIC. Finalmente, o senhor demitiu-se em 31 de agosto do NEI e eu queria, naturalmente, agora não me pode responder pelo NEI, é óbvio, é normal, aliás, sobre esta matéria já lhe fiz uma outra pergunta logo no início, o que eu gostava de perceber era o que é que é feito do NEI depois de 31 de agosto, que atividade visível que todos possamos conhecer, que o senhor conheça, é que o NEI desenvolveu a partir de 1 de setembro de 2011 até agora, isto é, transformou-se em estrutura com sociedade anónima para eventualmente potenciar aquilo que eram os objetivos anunciados em junho de fazer uma frente nacional de investidores portugueses para, enfim, para, enfim, para se avalançar projetos conjuntos, etc, etc, ou acha, tem conhecimento, pelo contrário de que o NEI eventualmente terá perdido esta perspectiva dinamizadora a partir do momento que o senhor o abandonou em 31 de agosto de 2011. E mais nada, Sr. Toro. Se vai passar a outro colega, talvez fosse melhor terminar o conjunto de perguntas que eu lhe fiz e que ainda não estão respondidas. Uma é a da reunião que foi anunciada com o Sr. Ministro das Finanças. Ah, certo. E outra, a das declarações formais das pessoas que convidou a colaborar com o NEI. Isto é, José Eduardo Tencuro, José Carvalho das Neves. Está certo. José ou João? Não sei se é João. João. Por favor, Sr.